Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Pessoal, vamos mostrar mais um lotezinho de gaiol aí pra vocês. Tem mais ali dentro, mas o espaço aqui está pequeno para a gente estar mostrando. Pessoal, aqui tem bastante variedade de gaiol, de madeiras, né? Hoje está ruim aqui, hoje mas eu nublado e é um reflexo da lona aí, mas está bom. É o que nós temos pra hoje. Aqui é assim mesmo, às vezes a gente puxar a lona, às vezes quando está sol, vem aqui o sol. Mas a gente vai melhorar. A gente vai estar mostrando, pessoal, o marfim. Marfim, madeiras em geral, o tom de cor dela oscila muito, né? De uma pra outra. Essas três gaiolas, uma ficou ali no canto, essas duas estão ali, o cara vai colocar bicudo. Agora se você olhar a linha dessa madeira, vê se você consegue de perto. Na câmera não mostra tanto, mas ele está um branquinho tão bonito, cara, não fica mais amarelado na câmera, pelo que parece, né? Bem com linhas, cara, é difícil achar uma prancha igual a essa. Ele está perfeito, não tem, cara, até o próprio arco, ó, se você focar de perto, tem umas linhas, ó, uns desenhos. Cadê? Ele consegue focar? Acho que talvez essa daqui, talvez fique melhor pra você focar, mas aí, esse marfim, cara, está perfeito. Você vê, isso é a aula número seis, tá, pessoal? O pessoal vai se perguntar em relação ao tamanho e tal, essa é a aula número seis. Ficou muito bonito esse marfim, cara. O cara quer pra pôr bicudo pra ele passear, ó, vocês veem, né? Muita gente usa a gaiola redonda e tal, ou tal, mas isso aí, ó, isso aí vai passear com os bicudos dele na gaiola de marfim branquinha. Você vê, você vê, aqui dá um tom amarelado, né, Zé? Mas no olho mesmo aqui, pessoal, não é tal amarelo assim, é mais pro branco, eu não sei o que acontece. A câmera não é aquilo, mas tá legal. E cheio de linhas, né? Inclusive, eu tô com um pouco de marfim, um pouco não, tem bastante. Vamos ver se a gente acha nesse meio mais alguma plancha ali que dê esse tom de cor, que tá bonito, hein? Difícil achar outro. Normalmente ele tá mais creme, mas esse aí tá bonito. E aí, pessoal, pra vocês entenderem, essa é uma número seis, né? Assim, meia lua. Essa também é número seis, ó. Pra vocês entenderem, né? Só que no modelo mini voador, que eu sempre mostro pra vocês aí, os mini voador. Eu falo pra vocês dos mini voador, é essa aqui, ó. Que é a mesma gaiola no formato de... No formato aí de voadeira, né? Que não é voadeira porque é bem pequena, assim, não é tão pequena, né? Aí pra um coleira viver, o pessoal, inclusive, os coleiristas aí, hoje, tá me comprando muito, me pedindo muito mini voador desse, bastante mesmo. O formato é bonito, o desenho dela, o design dela é bonito. O tamanho também é bom. Eles usam ela nas prateleiras aí, porque a sequência, né? Você vê o Dudu mesmo do DJF, tem bastante dela. Eles usam ela aí na prateleira, pra quem não tem muito espaço, por exemplo, só que mora em, às vezes, apartamentos, negócio aí, não tem muito espaço. Ela come um espaço menor do que as normais. Altura também, né? Pra quem usa uma prateleira em cima da outra, se ele vai usar a mesma na meia lua, ela já vai incomodar essa altura do meio aqui, do arco. Essa já fica aquele padrãozinho legalzinho. O pessoal gostou muito pra colocar a coleira. tira a filotada, joga aí dentro. Aí coloca uma puleiragem. Tem gente que não quer isso aqui. Teve pessoas aí que me pediu seis puleiros, igual faz uma padrão torneio. Nesse caso, são cinco. O Dormioco e o Canta pra mim, né? Sem o coxo, ela tá com os quatro copos. Pôs um copo maior. Cabe já bastante comida, né? Ficou bem legal aí. E aí, eles opinam por esse tamanho. Agora aqui, pessoal, já é aquela madeira que a gente sempre mostra. O jacana da rabo de pavão, que eu não sei se o nome é esse, mas é o que o povo fala. Eu acho muito bonito essa madeira. Inclusive, eu gosto dela, porque ela não altera a cor. Ela mantém isso aí, ó. O violeta é muito bonito. Mas o violeta, você passa na marca que dá aquele roxo bonito. Com o tempo, ele cai pro marrom. Ele não mantém, né? Essa aí é padrão torneio. Trinca-ferro, pessoal. Só tá com cinco puleiros. Não sei se você vê aí, são cinco puleiros. O pessoal criou o sexto puleiro aqui de baixo, que incomoda, que não pode nem enfiar a mão aqui. Tem que abrir pelas laterais, que eu acho bem desnecessário. Mas gosto é gosto. As minhas estão saindo com cinco puleiros. O pessoal também quer o modelo, como é que fala? No modelo antigo, né? Ninguém usava o sexto puleiro. O quinto puleiro inventaram de um tempo pra cá. O sexto puleiro, né? Mas cada um, cada um. Quem quer pôr seis, e aí o problema é de quem coloca. Aqui se o cara pedir também, ele fala que, meu, tá pagando, a gente põe lá quantos puleiros a pessoa querer. Ó, pra você ver. Essa daí já deu mais em desenho em linha, né? Mais em linha. A de lá já deu um pouco mais diferente. Mas é bem bonita, né, pessoal? Inclusive, pessoal, essa daí, ó, é troca do meu grupo de rifa, tá? Essa padrão torneio aí foi troca. Na época o rapaz ganhou uma boadeirinha de 61, mas ele não cria puleiro, nem ave pequena. Ele só cria trinqueira. Não, você não troca comigo? Falei, cara, troca. Vai demorar um pouco, porque a gente vai começar do zero. Não tem problema, espero. E aí a gente trocou com ele, isso aí vai ser entregue na rifa. Da rifa, né? Do grupo da rifa. Pessoal, essas manchas, tá? É natural, ó. Não foi emendado. Ó, isso aqui não foi emendado, ó. É natural. É da prancha, tá? É tanto que vocês veem que, se fosse emendado, eu manteria a simetria daqui e a mesma daqui. Mas não, ó, você vê que só tem uma pontinha aqui, já pegou uma ponta maior. Isso é natural. E aqui, ó. Ó, emendado seria assim, pessoal. Ó, ó. Quando eu emendei, eu emendei aqui a embulha com um copinho de rica. Tira aqui. Esse tamanho aqui é o mesmo tamanho daqui. Entendeu? Então, quando a gente emendou, ó. Não é folha. É emendado madeira-madeira. Então, dos dois lados tá igual. Beleza? Isso aqui é de padrão torneio. Tem que fazer mais. O pessoal tá aqui pedindo. Tem bastante arco aqui. Tem que fazer colagem da base. Essa é a terceira, pessoal, aí, de mar. A gente passa na frente da câmera, aí, né? Essa é a terceira de marfim. Essa aqui tem até como se fosse meio pedrificado dentro. Não sei lá. Não, só apareceu assim, ó. Mostrou. Meio pedrificado. Olha que bonito, cara. Muito legal essa marfim aí. A chalta dessa, até falei pro menino. Falei, cara, a chalta dessa aí vai demorar. Bem que eu vou ver ali, né? Toda aquela que eu tenho ali. Isso aí, alguma não é outra igual, né? Assim, eu gravei quase com rádico aí dentro. Um negócio meio rádico. Ficou bonito. É legal. É, ó. Ele, você vê a diferença que ele pediu pra fazer, né? A cabeceirinha aqui, eu coloquei, ó. A emendinha aqui do puleiro roxo. Na outra, ó. Ele pediu pra colocar preto. A gente colocou embulha. E na outra, a gente colocou o laranja aí, que é o Pereira, né? Que é expor com essa mesma madeira na cabeceirinha pra diferenciar. Aí, as três, né? Mas ficou legal. Beleza, pessoal? Pessoal, logo, logo aí a gente vai tá mostrando mais alguns lotes. Vou entregando aí pro pessoal. Pessoal do meu grupo, principalmente lá. Tem de clientes, mas mais é o grupo mesmo, né? Que é o mais... Hoje que continuou andando aí após o acidente. A gente vai tá mostrando aí mais de clientes. Se Deus quiser, daqui a uma semana já tem mais coisa organizada. E finalizada. E a gente vai tá entregando mais coisa aí, tá? Se livrar aí do compromisso. E agradeço a todos aí que participam. Todos que colaboram aí. Confiam no meu trabalho. Confiam no grupo, né? Isso aí é importante. Muito obrigado a todos aí. Não esquece lá, pessoal. Comenta. Dá o like lá. Faz assim, vai. Dá o like lá e... Compartilha, né? Esse vídeo aí. O vídeo do canal. O canal tá crescendo. A gente quer dar uma parada de ir pro vídeo, mas tá bom assim. E vamos que vamos. E vamos pro próximo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri